Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver E olha, não é só impressão não O tempo realmente está passando mais rápido Medições feitas na Inglaterra constataram Que o planeta está girando mais aceleradamente E com isso, os dias por aqui estão mesmo mais curtos Medições feitas pelo Laboratório Físico Nacional do Reino Unido Mostram que a Terra está girando mais rápido Do que fazia há meio século Isso tem tornado os dias mais curtos Alguns especialistas defendem que as mudanças climáticas Que provocam o derretimento E o recongelamento das calotas polares Nas montanhas mais altas do planeta Podem estar contribuindo com a redução do dia E você sabe que Agostinho era professor É o que a gente chamaria hoje de linguística e literatura Passado, presente e futuro Só que o passado não é Nada é no passado O passado não tem existência material O passado não é nada O passado não existe O futuro, tampouco Nada existe no futuro O futuro não tem existência material O futuro não é Sobrou-nos o presente Mas estranha o presente Que também não é Porque se fosse Permaneceria E seria eternidade Estranha o presente Que para ser tempo Precisa deixar de ser E transformar-se em passado Eu fico fascinado Eu fico fascinado E olha que eu já Ensinei isso Algumas centenas de vezes E cada vez que eu explico O meu olho brilha Nessa vida que vivemos Que é a nossa Desse momento Está embutido o passado Porque o passado é só a memória E a memória é presente E está embutido também o futuro Porque o futuro é só uma antecipação E também é presente Portanto o passado e o futuro Nada mais são do que O presente vivido na mente Ou no espírito O passado e o futuro Acabam servindo como uma espécie de escape Gather ye rosebuds While ye may Old time is still a-flying And this same flower That smiles today Tomorrow will be dying Thank you Mr. Fitz Gather ye rosebuds While ye may The Latin term for that sentiment Is carpe diem I'd like you to step forward over here And peruse some of the faces From the past You've walked past them many times I don't think you've really Looked at them They're not that different From you are they Same haircuts Full of hormones Just like you Invincible Just like you feel The world is their oyster They believe they're destined For great things Just like many of you Their eyes are full of hope Just like you Did they wait Until it was too late To make from their lives Even one iota Of what they were capable Because you see gentlemen These boys Are now fertilizing daffodils If you listen real close You can hear them Whisper their legacy to you Arme 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 Seize the day boys Seize the day boys Make your lives extraordinary Arme 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desenvolva um hábito de agir prontamente. O tempo rápido é essencial para o sucesso. Todas as pessoas que são bem-sucedidas não apenas trabalham duro, mas também trabalham rapidamente. Agora, todos devem se concentrar em reduzir o tempo necessário para obter os mesmos resultados. Os clientes estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que são entregues de forma mais rápida. As pessoas valorizam quem atende as suas necessidades de forma mais ágil, especialmente quando se trata de gerenciar o seu tempo ao decidir o que fazer no seu dia a dia. Foque nos resultados e não nas atividades. Sempre haverá muitas coisas a fazer em pouco tempo. Dizem que uma pessoa média tem cerca de 300 horas de projetos para realizar, além de leitura de livros, revistas, jornais, tarefas em casa, trabalho e muito mais. A realidade é que você nunca ficará sem coisas para fazer. A questão de ser multitarefa é uma questão polêmica. Entretanto, o que eu posso te dizer é o seguinte. É muito difícil que uma pessoa consiga executar com precisão e de uma forma bem adequada uma atividade que exija dela concentração e foco se ela estiver fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, é um mito e não é uma questão muito de orgulho, apesar de que essa geração Y gosta de se orgulhar de que faz várias coisas ao mesmo tempo. Entretanto, quando ela precisa manter o foco, tomar decisões que sejam importantes, ela não consegue usar o cérebro de forma adequada e no seu potencial máximo. Existem quatro leis mentais poderosas que você precisa conhecer. A primeira é a lei da crença. E isso diz que tudo que você acredita com sentimento se torna sua realidade. Se você acredita absolutamente que está destinado a ser um grande sucesso, então não há nada no mundo que possa impedi-lo de se tornar esse grande sucesso. Quanto mais você pensa em algo e quanto mais animado fica para alcançá-lo, mais você o atrairá para a sua vida, como um imã o atrai. As pessoas são educadas para desprezar aqueles que são pessoas bem-sucedidas, para criticar as pessoas bem-sucedidas. E isso é fatal, porque se você critica as pessoas de sucesso, isso tira o sucesso da sua vida. Isso garante que você nunca realizará nada com sua vida. Portanto, é muito importante para você admirar as pessoas que estão desfrutando do sucesso que você deseja. Se você admira pessoas bem-sucedidas e felizes, cria essa ressonância simpática e comece a atrair para a sua vida pessoas, circunstâncias e ideias que o capacitarão a ser como uma dessas pessoas. Estude para passar na prova para ter o seu futuro garantido. Tá bom, eu vou fazer isso. Agora estude para passar no vestibular para ter o seu futuro garantido. Pode deixar que eu vou fazer isso. Agora passe mais 5 anos na faculdade e você vai ter o seu futuro garantido. Tranquilo, eu vou fazer isso. Pronto, agora finalmente eu vou ter meu futuro garantido com o meu emprego. Não te avisaram, né? Avisaram de quê? De que atualmente existem 12 milhões de pessoas desempregadas? Como assim? Sim, é sério, não existe esse negócio de futuro garantido. Você nunca pode colocar todo o seu futuro nas mãos de um sistema. E por que ninguém me avisou isso antes? É porque você não seguiu o Gabriel Tenório. Mas eu acho bizarro que a gente passa tanto tempo, a gente passa 5 anos na faculdade, no ensino superior, não é básico, não é médio. Superior, a pessoa sai sem saber falar. A pessoa sai sem saber transmitir uma ideia de modo claro e confiante e convencente. A pessoa não consegue parar na frente de pessoas, transformar os pensamentos dela em palavras faladas de modo a convencer. É bizarro, não faz sentido. Eu sou uma pessoa que fez ensino superior, eu posso falar com propriedade. Eu me formei em direito, numa faculdade federal. A gente tem um peso muito grande, desproporcional, em nota. Você tem que ir bem na prova. E ninguém pergunta se o cara aprendeu ou não. O aluno que tira 10 em toda prova, ele é o cara. E o outro aluno que talvez esteja mais preocupado em aprender, em praticar, mas tira 7 na prova, é um barabundo, não. Porque hoje não, não é o que a gente quer. Então assim, eu posso falar, sendo a pessoa que ganhou esse prêmio, que isso não faz sentido. Eu, pessoalmente, acho bizarro. E não é um ataque de ensino superior, pelo amor de Deus. Eu acho que faz cobrado, não. Sem comentários em relação à piada. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Pessoalmente, revoltou bastante. Um minuto, a todo momento, contando uma historinha, contando uma piadinha. Eu tenho as minhas palestras, né, que eu dou palestras em vários lugares. Tenho minha consultoria, que eu dou consultoria pra empresas. E assim, a minha meta de vida é levar as pessoas para uma vida de sucesso extraordinário. Eu costumo falar, Mike, que nós somos aquilo que nós plantamos na nossa mente subconsciente. Programação mental. Poder subconsciente. Você já leu? Tudo, pô. Na hora que você deite... Mano, eu deito e falo assim, ó. Eu tenho saúde perfeita. Eu oro assim. Que pô, eu tenho tudo que vem aqui no meu negócio, ó. Estou de posse da grande premiação. Estou de posse da riqueza. Estou de posse das oportunidades. Estou de posse do dinheiro. Então, agora eu passo a magnetizar o dinheiro que começa a surgir nos caminhos abundantemente. Ele vem até mim. Até essas músicas, ó. É legal, ó.